o canal lucas olivera acessibilidade brasil tudo bem com vocês espero que sim é o lucas aqui na voz para mais um tutorial dessa vez eu vim demonstrar a vocês como podemos mexer em um leitor de telas para iniciante essa dica vai para quem é iniciante tá galera primeiro gesto da dois toques consecutivos na tela eu localizei a minha gaveta de aplicativos para abri-la basta dar dois toques na tela abri agora eu vou ensinar o gesto bem básico mesmo é o segundo gesto varrer para a direita e depois para a esquerda varrer para a direita lê um próximo item e da direita para a esquerda lê o item anterior ó vamos para renda esquerda para direita em pega o dedo da esquerda agora vai para a direita e para voltar é da direita para a esquerda ó tá na direita agora vai desnizar para a esquerda agora eu vou ensinar o gesto aqui em ed primeiro gesto desnizar para baixo e para direita no talkback se chama menu de contexto global mas como estou usando o leitor de telas de eixo é menu principal dano mesmo só que muda o nome um pouco então de cima de cima de cima para baixo agora para direita no principal este menu é para ação em massa no leitor de telas e no gesto é o menu ação que é de texto então de baixo para cima para direita o que eu quero dizer com isso gente é você pode ir na esse gesto na sua casa tá de baixo para cima para direita menu de contexto local isso é para ação isso é para ação quando você focou um elemento ou caixa de edição no talkback tá galera menu de contexto global de cima para baixo para direita é para ação em massa no leitor de telas tá no caso do talkback eu vou ensinar a vocês um pouco adiante é outros gestos em l e na na vertical e na horizontal beleza esse foi o meu primeiro episódio da série fiquem com deus e até o próximo vídeo valeu até lá